De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu vou provar pra você De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu vou provar pra você O mecânico é 13, o enfermeiro é 13, o advogado é 13 O empresário é 13, o funcionário é 13 O professor é 13, o estudante é 13 O comerciante é 13, o ferante é 13 também O motoqueiro é 13, o taxista é 13 O frentista é 13, o caminhoneiro é 13 O carroceiro é 13, o motorista é 13 O passageiro é 13, o pedreiro é 13 Todo mundo é 13, não sobrou mais pra ninguém De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu vou provar pra você De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu vou provar pra você O lavrador é 13, o sem terra é 13 O fazendeiro é 13, o vaqueiro é 13 O pintor é 13, o chapista é 13 A doméstica é 13, o açougueiro é 13 O padeiro é 13 também O dentista é 13, o farmacêutico é 13 O gari é 13, o campista é 13 O servente é 13, o católico é 13 E o canque é 13, o locutor é 13 Coitinha é toda 13, não sobrou mais pra ninguém De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, todo mundo é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu vou provar pra você Se acelerar é 13, se buzinar é 13 Se acenar com a mão é 13, se ligar o som é 13 Se a música tocar é 13, se fizer festa é 13 Se for a mulher é 13, quando for votar é 13 Até eles tão dizendo que vão ser 13 também De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu vou provar pra você De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu vou provar pra você Ó, se copiar também é 13 Ei, tá pensando que acabou? Espera aí, olha aí O cantor é 13, a Cis é 13, Alex é 13 O governador é 13, a presidente é 13 O porteiro é 13, seu vizinho é 13 O segurança é 13, o tocador é 13 também O corredor é 13, o bancário é 13 O aposentado é 13, o carpinteiro é 13 O serralheiro é 13, o torneiro é 13 O médico é 13, o vereador é 13 O prefeito é 13, o eletricista é 13 O mototáxi é 13 Até quem não falei, eles tão 13 também De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu já provei pra você De todo jeito é 13, o 13 é quem vai vencer Todo mundo é 13, eu já provei pra você